O Hospital Regional do Cariri em Juazeiro do Norte e o Hospital São Vicente de Paula em Barbalha são alguns exemplos no interior cearense de locais com lotação de leitos para pacientes Covid. Os 31 de UTI no Hospital Regional estão ocupados. Também há 100% de ocupação dos leitos de enfermaria. Em Barbalha, o Hospital Maternidade São Vicente está em situação semelhante. Nós estamos com 100% de nossos leitos de UTI ocupados e de enfermaria. E o que é que nos afringe mais? São pacientes que estão procurando nossa emergência e nós não temos onde colocar esses pacientes. Segundo o diretor técnico do São Vicente, há uma negociação para aumentar o número de leitos Covid. O prefeito de Barbalha, doutor Guilherme, falou sobre isso. Já estamos negociando a ampliação de contratações de leitos de enfermaria. E de unidade de sentinela para os habitantes do município de Barbalha. No município de Brejo Santo, o hospital está em situação crítica. Nós estamos com a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Brejo Santo, com 100% dos leitos ocupados, 7 pacientes internados em UTI. Desses 7, 5 são pacientes de Brejo Santo e 2 de outras cidades da região. As autoridades sanitárias de Juazeiro não escondem a preocupação com os novos casos que estão surgindo. Já há uma forte investigação para saber se existe a nova cepa no município. Nós estamos hoje na nossa unidade Covid com dois pacientes suspeitos da nova variante. E aí a gente separou uma equipe só para atendimento desses pacientes. Mas essa faixa etária jovem e fulminante está vindo os pacientes se agravando muito rápido. Ontem mesmo a gente com um paciente de 24 anos precisou de leito de UTI, descompensou mesmo. A gente fez todas as estratégias, mas precisou ir para a UTI, está nos preocupando. A realidade dos municípios é acompanhada com atenção pela Secretaria de Saúde do Ceará. Diferente daquele primeiro momento onde a gente teve um primeiro aumento somente na capital para depois haver no interior, nesse momento a gente está com epidemias simultâneas. Então todas as regiões apresentaram aumento de casos, aumento de internação e aumento de óbitos. E aí